O Zombie Bomba Se Deus quiser A água também A água na água também E o Zombie movimento A água é ouvida também É, já foi Leva isso, leva aquele do Zombie Ela tá me lendo sem o teu de desconto Do Zombie Não te aleatou é nada não É só pra levar alguém Vai morar para se abrir Olha lá falando rayo é A знакомa Tá bom minha galera Massa, desde já, um grande abraço E um bom final de semana a todos Tá ok? Choveu aqui Ontem bom, viu? Continuamos ali Foi uma vez de noite Aquele doisão caía com força Por causa de boa Papai do Céu se fazendo presente Da nossa caminhada Nos livrando de todo mal Tá bom galera, desde já, um grande abraço Tudo de bom